Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E atendendo o pedido de vocês, eu tragerei um vídeo atualizado falando 10 motivos para você trocar o FIFA 21 pelo PES 2021 e optar pelo pregame da Konami esse ano. Hoje é tipo daquele vídeo que faz vocês, fifeiros, me odiarem, né, cara? Por um ano inteirinho, né, velho? Mas fiquem tranquilos que eu pretendo futuramente também trazer um vídeo semelhante ao FIFA. Sete motivos para vocês trocarem o PES pelo FIFA apresentando cada aspecto positivo que cada game apresentará esse ano. Então lembrando, não deixe o dislike, por favor. Deixe o seu gostei aqui abaixo do trabalho achar essas coisas porque o PES 2021 é um jogo incrível. A gente vai achar essas coisas que o PES tem em domínio. Deu bastante trabalho, né, velho? É um vídeo atualizado em relação ao ano passado que deu bastante visualizações, bastante visualização mesmo. E eu estou sim fazendo um vídeo atualizado esse ano falando os motivos pelo qual você deve trocar o FIFA pelo PES com os motivos atualizados. Eu irei utilizar alguns que eu falei naquele vídeo e iria incrementar mais quatro motivos que, na minha opinião, são sim motivos compreensíveis para vocês optarem pelo PES e não pelo FIFA. Então já deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Nesse mês final eu irei trazer vídeos tanto de FIFA quanto de PES para trazer todas as novidades e informações que os games irão apresentar antes de seu lançamento. Se você quer saber tudo o que virá antes mesmo do game ser lançado, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e sempre de tempo, bora para o vídeo. Antes de falar o motivo para vocês, tais motivos que eu separei aqui, eu separei dez motivos para falar pelo qual você deve optar pelo PES esse ano e não pelo FIFA, me segue no meu Instagram, está aparecendo aí na tela. Os preferidos estão aqui na descrição, lá eu sempre estou trazendo conteúdos exclusivos. Se você tem alguma informação, eu sempre estou adiantando primeiro lá. Então se você quer saber antes mesmo do que sair aqui no canal, me segue lá no meu Instagram que eu sempre estou postando lá pelos stories todas as novidades que sairão de PES e FIFA aqui no canal. Então tudo o que se diz em relação ao futebol, vocês estão vendo por lá. Então vamos aqui começar a listar as primeiras coisas que eu separei, que na minha opinião fariam sim vocês trocarem o FIFA pelo PES, que são motivos muito bacanas, que estarão sempre presentes no PES e muito pouco no FIFA. Porque o primeiro delas são gráficos ultra realistas. Já não é de hoje que vocês sabem que o PES sempre apresenta gráficos impressionantes. A qualidade gráfica do game que há muitos anos vem tirando bons suspiros não só dos jogadores de PES, mas também dos jogadores de FIFA. A Konami surpreende nos gráficos, isso é algo inegável e esse ano melhorará ainda mais a sua qualidade gráfica. Esse que será o último ano da Fox Engine. Tenho certeza que eles irão absorver o máximo do que essa engine proporciona. Então pode ter certeza que se vocês já tiveram gráficos impressionantes nos anos anteriores, esse será um ano que estará ainda mais realista. Ele dará uma polida melhor do que já foi apresentado no PES 2020 e possivelmente mesmo sendo um jogo com poucas melhorias em todos os sentidos, eu acho que gráficos sim, teremos uma pequena melhoria que fará o jogo ainda ficar mais realista do que nos anos anteriores. Dá pra se dizer que do FIFA 17 até o FIFA 21 poucas melhorias foram incrementadas e se olhar a olho nu, vocês diriam que é até o mesmo jogo. Então a Konami está investindo em gráficos e se você gosta de um jogo que passe-se o maior realismo nas suas imagens, nos seus gráficos e em suas faces, o PES é a melhor pedida para esse ano. E também gameplay mais realista. Como vocês sabem, a gameplay não sofrerá grandes modificações da sua versão anterior para a versão 2021. Porém, na sua versão anterior já incluíram muitas modificações. Eu consegui ter a informação que a versão do PES 2020 incluiu 700 novas movimentações para os jogadores para proporcionar um cartel ainda mais completo para você que gosta de uma variedade maior nas movimentações dos jogadores. Sem falar que a bola tem uma física bem mais realista do que a do FIFA, os goleiros têm um pulo mais real e são bem melhores. Então o PES se proporciona um maior simulador de futebol para você que gosta de simular a realidade jogando um jogo de futebol. O PES tem ótimos gráficos, tem ótimos movimentos e a câmera também dela é muito imersiva. Então eu diria para vocês que se vocês querem jogar um simulador de futebol para esse próximo ano, o PES realmente continua sendo a melhor alternativa para você. E a próxima não poderia faltar, são, claro, os times brasileiros que estão presentes no PES 2021. Como vocês sabem, desde o FIFA 15, a EA Sports enfrenta essa polêmica, enfrenta essa novela de não conseguir trazer os times brasileiros completos para o game. Já a Cone, muito pelo contrário, sempre está investindo ainda mais no Brasil e esse ano não será diferente. Trará tanto a Série A quanto a Série B para o PES 2021, então vocês terão muitas opções de equipes, mais de 40 times para vocês estarem utilizando no game. Então se você quer jogar com o seu time do coração, qualquer que seja ele, vocês terão que optar pelo PES esse ano. Porque o FIFA, infelizmente, não te proporcionará isso, né, cara? E assim como nós já falamos de times brasileiros, o próximo ponto da nossa lista são-se Master League rumo a estrela com os tais times brasileiros. Porque é o que nós não podemos discutir, são o quão é legal, o quão é divertido vocês jogarem uma Master League rumo a estrela com o seu time do coração. Eu não coloquei Master League ou uma estrela em específico porque esse ano em especial, a eSports traz muitas novidades para esses dois seus principais modos de jogo. A Konami nem tanto, mas se falar que não é divertido, que não é legal fazer uma Ruma Estrelato, uma Master League com o seu time do coração, é mentira, cara. É algo muito divertido vocês pegarem o seu time, transformarem ele num time que brigue, sim, por títulos libertadores, jogarem o Mundial de Clubes, jogarem o Brasileirão, todos os campeonatos lá fielmente retratados. A única que não tem são os campeonatos estaduais, mas aí também já é querer demais. Vocês conseguem se fazer uma autocarreira muito realista no PES, utilizando o seu time do coração, tendo opções de qualquer time brasileiro para vocês conseguirem trazer os seus jogadores. Se for levar em consideração que a maioria dos times brasileiros no PES estão sim com seus jogadores 100% licenciados. Então vocês podem sim ter muita opção de fazer uma autocarreira realista, e é claro, sempre divertido. E o próximo ponto também é um ponto muito importante, que na minha opinião faz sim, muitas pessoas comprarem o PES que se diz inquisito option file. Algo que não tem no FIFA, que tinha até uns anos atrás, era o centro de criação, que vocês tinham a opção de licenciar as equipes que não são licenciadas, as equipes são genéricas, vocês tinham a opção até de deixar elas fielmente retratadas, como são na vida real. Só que, infelizmente, no FIFA 21 não terá esse ponto presente, não terá esse recurso disponível para vocês estarem usufruindo, e equipes como a Juventus, a Roma, que virão genéricas pelo próximo ano, infelizmente não terão como vocês fazerem nada para conseguir fazer elas ficarem licenciadas. Mas no PES, muito pelo contrário, vocês terão a opção de licenciar tanto a Premier League, tanto a La Liga, tantas tais equipes como a Inter de Milan, todas as equipes que são genéricas, com esse recurso option file, vocês podendo sim fazer elas ficarem 100% licenciadas, sonhando até insignificante o fato dessas equipes não estarem licenciadas no lançamento do game. Infelizmente é um recurso que até o momento vocês só tem disponíveis para o PC e para o PlayStation 4. Então para você que joga no Xbox One, infelizmente é uma lista, é uma posição que se torna nula para você. E o próximo é o tal do Player ID. Sim, o Player ID é algo que é muito bacana, principalmente para você que é fã do Messi e do Cristiano Ronaldo. Como você sabe, pelo próximo ano ainda, teremos sim essa parceria entre Konami e Juventus, Konami e Barcelona. Então sim, a Konami consegue incluir com mais detalhes do que a EA, tantas faces dos jogadores com um escaneamento super realista, escaneamento 3D nos seus jogadores, e também o seu Player ID, capturando com maior precisão a movimentação dos jogadores. Se você quer jogar com muita precisão, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, como eles exatamente jogam na vida real, com suas movimentações de corrida, suas movimentações de chute, de cobrança de falta, de pênalti, você terá que jogar o PES, porque pela EA não ter a parceria com essas equipes, as faces vão vir muito limitadas, inclusive até a movimentação dos jogadores irão ficar bem genéricas, e o PES não, o PES proporciona a maior realidade, não só nesses dois jogadores, mas qualquer jogador que atua nessas equipes parceiras. E outra coisa, é claro, que não poderia faltar, né mano, é em relação ao preço do jogo. Sim, se for levar em consideração, comparar os dois games para esse ano, o FIFA virá custando cerca de 300 reais em sua versão mais básica, sua versão mais barata, e estará por esse preço. Enquanto o PES, vocês conseguem achar facilmente por 150 reais. Então é basicamente metade do preço, né velho? Então se você não está com pouco dinheiro no bolso, não quer investir tanto dinheiro assim em um jogo de futebol, é claro que o PES é a melhor alternativa, se vocês não querem gastar muito. Porque com o preço que vocês compram o FIFA, em sua versão mais básica, você consegue comprar dois PES, né cara? Então olha a diferença que é absurda em questão do preço. Então é claro, o FIFA sempre costuma ser mais caro do que o PES, mas esse ano em especial está um absurdo. Nos anos anteriores, costumava ser apenas 50 reais mais caro, mas esse ano está 150. Então é uma diferença muito gritante para você que não quer gastar, investir muito dinheiro em um jogo de futebol. E agora você pode me falar, ah mano, mas o PES não terá grandes melhorias esse ano, será uma versão basicamente igual à do PES 2020. Mas esse é o ponto que eu queria chegar. Normalmente todo ano, a Konami costuma incluir muitas melhorias, muitas modificações, e isso fazer um jogo completamente novo. Se for levar em consideração a melhoria que tivemos, do 2017 para o 2018, do 2019 para o 2020, muitas modificações foram inseridas, e esse ano especial não ocorrerá isso. Mas se vocês levarem em consideração o FIFA desde sua versão 2017, isso também acontece, né cara? Poucas melhorias são feitas, muitas poucas mudanças, vocês podem jogar 10, 15 partidas que vocês não percebem em uma modificação de efeito, uma modificação de impacto, você pode perceber uma modificação ou outra em quesito de movimentação, uma polida maior no gráfico, porém a EA Sports mascara muito isso. Através de seus trailers, eles não mostram o gráfico real do game, eles dão uma melhorada de leve nas edições do vídeo, eles fazem trailers em CGI, então eles mascaram muitas novidades em quesito gráfico, tanto que se você for jogar o jogo, você vai ver que basicamente está a mesma coisa. Então, já a Konami não, a Konami está sendo sincera, está falando que o jogo não terá melhoria, não terá grandes modificações, mas a EA Sports, quanto isso, prefere mascarar essas novidades que não são tantas, que não são muitas, mas eles fazem como se fosse algo de outro mundo. E agora vamos falar sobre os torneios adicionais que temos no PES, que na minha opinião é algo que é essencial, muitas pessoas perguntam isso, vocês podem falar, ah, mas no FIFA tem tal torneio licenciado, tem a Premier League, tem a La Liga, mas se vocês pararem para ver, no PES também tem tudo isso, mesmo que seja genérico, tem todos os torneios lá licenciados, é algo que eu acho muito mais bacana no PES do que no FIFA, é o quesito de termos, é a opção de jogarmos o Mundial de Clube. Sim, cara, mesmo a EA Sports sendo da FIFA, tendo o licenciamento da FIFA, eles não têm o Mundial de Clube licenciado e possivelmente não terá pelo próximo ano. Então é meio broxante vocês ganharem a Libertadores ou ganharem a Champions League e não ir para o Mundial de Clube depois. Mas no PES vocês têm essa opção, vocês vão para um Mundial de Clube que apesar de ser genérico, é muito real, vocês fazem a semifinal com um clube da Ásia ou da África e logo após vocês vão para a final. Então isso é bem legal e muito real e é sempre no final de temporada, dando o maior realismo para você que gosta de jogar tanto com o time brasileiro como com o time europeu. Porque se vocês jogarem que o time brasileiro em especial ganharem a Libertadores e não jogarem o Mundial depois, realmente é algo meio broxante, convenhamos, né cara? E o último ponto da nossa lista é quanto ao modo edição mais completo. Por que eu coloquei isso? Tudo bem que o FIFA tem o modo criação do jogador mais completo do que o da Konami, consegue ter muito mais opções na hora de vocês editarem, criarem o seu jogador, conseguir fazer algo bem mais realista, porém em todo o outro resto, a Konami apresenta muito mais opções para vocês conseguirem personalizar o seu jogo. Porque no PES temos a opção de tanto personalizar o uniforme da equipe, personalizar algum estádio no modo edição, personalizar as faces dos jogadores já criados, modificar eles de equipe de forma muito fácil, vocês conseguem sim fazer as transferências dos jogadores, até copiar uma face de algum jogador que seja parecido. E o Konami oferece muitas opções para vocês conseguirem personalizar o seu jogo da forma que você quer. Coisa que a EA Sports não faz com muita precisão, né cara? Porque se uma equipe tiver o uniforme genérico no PES, vocês tem a opção de editar ele para ficar bem parecido com o real. Já o FIFA não tem. Se vocês tiverem a Juventus genérica, vocês não podem editar o uniforme da equipe nem o símbolo para ficar parecido com o da vida real. Mas o PES te dá todas essas opções e muitas outras para vocês conseguirem personalizar o seu jogo da forma como você preferir. E aí, o que você achou da nossa lista? Trouxe 10 motivos pelo qual você deve optar pelo PES desse ano. Foram motivos compreensíveis para você ou você listaria mais algum outro? Deixa aqui nos comentários qual motivo você acha que poderia também entrar nessa lista que eu irei de nome em todos os motivos que forem bacanas que vocês pensarem com a cabeça e deixarem aqui. E eu curti, eu irei de nome em todos, tranquilo? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e lembrando, esse vídeo não foi com a intenção de atacar o FIFA, promover o PES. Não, eu fiz um vídeo atualizado do ano passado que vocês gostaram bastante e muitas pessoas me pediram para fazer uma versão desse ano. Então eu acatei o pedido de vocês e trouxe uma lista um pouco mais completa do que a do ano passado. Eu fico por aqui, galera. Lembrando, deixa o seu gostei aqui abaixo para que você seja FIFiro, mesmo que você não vá jogar o PES esse ano, mesmo que você ache que a minha lista foi algo totalmente ex-duruxo, não te convenceu a comprar o PES. Deixa aqui o seu like para me dar aquela força também. Se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho